6 passos para tratar uma ferida infectada Quantas vezes você já se deparou com uma lesão, e não sabia o que fazer? A seguir, mostramos como tratar uma ferida infectada passo a passo. Distração, pressa e cansaço podem causar pequenos acidentes dentro e fora de casa. É comum que, ao nos machucarmos, tenhamos como consequência uma ferida. Se não cuidarmos dela, isso pode trazer consequências sérias para a saúde. Portanto, é importante tratar qualquer ferida infectada o mais rápido possível. Quais são os fatores de risco para a infecção? É mais provável que uma ferida seja infectada, se não for limpa ou tratada nas 8 horas seguintes ao seu surgimento. For o resultado de um machucado, por exemplo, com prego ou vidro quebrado. Tiver sujeira ou saliva. For o resultado de uma mordida de um humano ou animal. Demorar muito tempo para curar. Ocorrer em uma pessoa diabética, alcoólatra ou com o sistema imunológico debilitado. Como saber se a ferida está infectada? Se você não sabe o certo, se a ferida está infectada, pode confirmar com qualquer um destes sinais. Febre local ou geral, acompanhada de vermelhidão contínua da área, inchaço nas bordas e sensibilidade. Dor persistente, mesmo com movimentos leves. Em casos extremos, o machucado pode latejar. Presença de pus. Ausência de sinais de cicatrização. Aspecto e cheiro desagradáveis. Todos esses sinais podem dar a certeza, de que a área está infectada por alguma bactéria. Portanto, devemos tratá-la com muito cuidado antes que piore. Passos para tratar uma ferida infectada. Passo 1 Em primeiro lugar, limparemos a ferida com água e sabão. É normal que doa e coce devido à infecção. Isso serve para remover os restos de sujeira e de sangue. O mais indicado é limpar a ferida com gase, porque o algodão pode deixar vestígios de fibras. Além disso, vale a pena usar um bom antisséptico de venda livre. Passo 2 O mais adequado é cobrir a ferida aberta com curativo estéreo. Para fazer isso, você deve lavar bem as mãos, para evitar que a infecção piore. Se a área tiver bolhas, ou pus, é melhor não removê-los, para evitar que a infecção se espalhe. Passo 3 O cuidado constante da ferida vai favorecer a melhora. Produtos naturais como o aloe vera, podem ajudar a curar a ferida, e a eliminar a infecção. Isso é possível devido às propriedades regeneradoras e curativas desta planta. Passo 4 Se depois de vários dias você não notar uma melhora, será necessário consultar um médico, pois pode ser uma infecção mais complicada, e exigir medicamentos antibióticos. Lembre-se de que esses últimos, só podem ser prescritos por um profissional, para evitar riscos com automedicação. Passo 5 Examine cuidadosamente machucado, para determinar se está vermelho, e se a área está quente e inchada. Se estiver com estas características, é, além disso, causar dor, trata-se claramente de uma infecção. Passo 6 Verifique a temperatura do corpo com um termômetro embaixo da axila. Se o resultado estiver acima do normal, pode ser uma infecção grave, por isso recomendamos que você consulte um médico com urgência. Como prevenir uma ferida infectada? O ideal é agir no momento exato, em que o machucado ocorre, porque assim evitaremos uma infecção. É melhor limpar bem, a área com solução salina para eliminar bactérias. Logo depois, a ferida deve ser coberta com gase, e um antisséptico deve ser aplicado diariamente. Desta forma, em alguns dias, a pele ficará curada. Como tratar uma ferida infectada? O tratamento provavelmente vai depender do tipo de infecção, e da sua gravidade. O seu médico pode prescrever antibióticos orais para combater bactérias. Por outro lado, você também pode enxaguar a ferida com produto antibacteriano, ou aplicar uma pomada antibiótica. Se um acúmulo de pus, abscesso, se formar, o médico abrirá a ferida para liberar o líquido. Entretanto, se a infecção for muito grave, você pode precisar de cuidados hospitalares. Agora que você sabe como tratar uma ferida infectada, não deixe de pôr em prática, o que aprendeu para evitar possíveis complicações. E aí Legenda por Sônia Ruberti